Qual foi o primeiro produto que estourou de vendas, que levou vocês para outro patamar? Olha, a gente chama dos winners, né? Winners. Toda vez que chegam os winners, os campeões de venda, a empresa, qualquer negócio, acontece isso, entra para outro patamar. E o desafio é você continuar naquele patamar. Não é nem pensar em subir, é manter. Não, é manter esse patamar. Então, tiveram alguns produtos, né? Então, a gente lançou um equipamento de ginástica, que na época quem fazia a propaganda, a campanha, era o Chuck Norris. Ah, eu lembro disso. Chamava Total Gym. Esse era um produto que foi um winner. Depois, tiveram vários produtos. Aí, eu tinha um de abdominal, que eu me esqueci o nome agora, que era o Abtronic, né? Que era um produto que... Olha, tem até aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Esse foi um produto... Aqui, Lene. Olha lá, ó. Você não quer o abdômen desse aqui, Lene? Já comprei um desse, já. É verdade? É verdade. Sério? Olha só. Então, isso também foi um tremendo case. Estourou. Foi assim? Foi. Foi um case maravilhoso, 2001. Esse produto foi um produto de muito sucesso. E olha que interessante. Existia um produto similar a esse no mercado, muito feminino. Que era o da feiticeira lá? Isso, exatamente. Não lembro. Não é feitiçaria lá. E ali, eu vi que a gente tinha uma oportunidade. Mas eu vi que esse aqui, eu iria conseguir ter muito sucesso porque eu usei homem. Entendi. Porque o homem não compra um produto para a mulher. A mulher compra um produto que está demonstrado um homem. É. O homem tem... Tem esse preconceito. Tinha muito mais. Hoje está muito menos. Mas tinha muito mais. Então, a gente botou a mulher aqui, ó. Tem. Fotinho pequena. Aqui atrás também, ó. Fotinho pequena. Espera só um pouquinho. Vou mostrar aqui. Olha lá. Aqui, né? O pessoal está vendo lá. Aqui e na frente, ó. Então, pequenininho. Agora, o foco era para o homem. Então, a mulher que gosta, que acaba consumindo muito mais do que nós, homens, chegar e falar amor, olha aqui, ó. Um negócio de abdômen e tal. Na verdade, ela estava comprando para ela. Exatamente. E aí, então, esse aqui é tipo de detalhes que fazem a diferença na hora de você estar preparando, inclusive, uma embalagem para você estar vendendo. Mas isso vinha pronto lá dos Estados Unidos ou vocês tinham liberdade de mudar? Não, não. Não, não. A gente cria a caixa. Ah, vocês criavam. Não, tudo em português. Vocês tinham essa liberdade, então, de adaptar para a caixa. Não. Quando você tem volume, você tem que fazer a sua caixa, inclusive, né? É mesmo. Então, essa caixa era nossa. Ou seja, o produto já vinha todo nacionalizado, vamos dizer assim, tropicalizado. Isso vendeu para caramba, então? Vendeu muito. Vendeu muito. Esse produto aqui foi um, assim, depois daquele negócio de você fazer ginástica, tendo que fazer mesmo. Isso aqui é maravilhoso, porque é uma ginástica passiva, tá vendo? É o Lenny aí, né? Já pegou, comprou um, porque ele queria ficar tomando a cerveja dele e fazendo abdominal. Exato, né? Safado. E põe no braço, põe na perna. E é um produto muito legal. Até hoje, o eletro... É vendido até hoje ou não? Não esse, né? Não esse aqui. Esse é um produto que a gente não vende mais. Mas esse tipo de exercício, né? Com eletroestimulação é super moderno. Tanto é que agora existem aí academias, inclusive, que você bota colete, roupa e tal. Então, isso aqui é um produto que ele faz parte. E depois disso, um outro grande winner foi o grill Jorge Forma, que já foi lá em 2003, 2004, que também foi um produto que mudou o nosso patamar também, porque até então, você vê, esses produtos eram produtos com, entre aspas, marcas desconhecidas, né? Quando você pegou um grill Jorge Forma, já era um produto de sucesso lá fora, já era conhecido, quem viajava já conhecia e tudo. Então, esses foram produtos que a gente foi fazer. Depois a gente teve o Juicer, que também foi um outro winner. É aquele que fazia todas as frutas, né? Isso, exatamente. Eu tenho até hoje isso daí. É, aquele também foi um case de grande sucesso. Enfim, a gente tem vários cases que a gente ficaria aqui e ia virar um comercial. Exatamente. Mas, João, como que é? Você tem que pagar uma porcentagem de pessoal? Você tem que pagar de cara já um dinheiro para ter exclusividade daquilo? Como funciona uma negociação, por exemplo, Jorge Forma? Como que... A exclusividade está diretamente ligada ao compromisso de compra barra venda que você tem, né? Mas não pode outra pessoa chegar e querer comprar também. Quando você assinou um compromisso e você fazendo, cumprindo a sua meta de venda, ok. Então, vamos supor que você é o cara que tem o Jorge Forma ou fabrica o Jorge Forma. Aí eu chego para você e pergunto para você, qual é a tua meta de venda desse produto para o ano de 2023? Aí você vai falar para mim, olha, eu estou trazendo isso para o Brasil, a minha meta é de vender 100 mil grills. Legal. Então, faz o seguinte, eu compro seus 100 mil grills esse ano, você me dá exclusividade. Eu já te pago antes? Não, não te pago antes não. Eu te garanto só. Não, eu garanto que eu vou comprar isso. Se eu não comprar isso... Eu vou ter que ir... Se eu não comprar isso, eu não tenho mais exclusividade. Você abre para o mercado. Eu vou fazer propaganda. Porque eu também não me interesso, como Polishop, ter um produto exclusivo que eu não venda. Entendi. Então, o que eu vou fazer com exclusividade se eu não estou vendendo? Então, eu abro mão. Então, o processo de exclusividade tem muito a ver com o volume que você vai conseguir fazer. Agora, você chegar para mim, não, eu vou vender, eu quero vender um milhão. Então, tá bom, vai feliz. Tem os dois lados, né? Você sabe o qual é a real. Mas o cara não vai vender, né? Eu já sei. É uma questão de tempo para você bater de novo na minha porta, ou eu bater de novo. Falei, aí, fez um milhão? Não, então vamos fazer comigo 100 mil, que você não deve ter feito nem isso, né? Então, não é porcentagem, é você pagar para ele pelas peças. Eu compro, é uma compra e venda. É uma compra e venda, normal. Uma compra e venda, normal. É uma compra e venda. E teve algum produto que você apostou que ia dar muito certo e não deu? Que foi... Que teve... Olha, é muito... Apostei, como tu falei, minha... As apostas nossas, pelo modelo de negócio, elas são apostas, entre aspas, até pequenas. É? É, porque a gente não precisa distribuir para as nossas lojas todas, para todo lugar. A gente faz aquilo que hoje já virou super moda, que é o live commerce, né? Que é um live que você... Uma coisa viva, assim. Uma coisa viva que você ali já sente se vai ter pegado ou não de venda. Então, você traz um container e resolve. Agora, tem vários produtos que eu trouxemos container e não deu certo. Que demorou para vender. É. E um, inclusive, que eu sou apaixonado. Qual? Uma máquina para fazer pizza. Maravilhosa. Faz pizza igual a pizza lenha. É um negócio redondo, elétrico, com uma pedra embaixo, com resistência, com tudo. Adoro o produto. Comendamos containers e tal, não sei o quê. E não vende. Vende muito pouco. Não vende o que eu quero dizer. Vende muito pouco. E aí, você tem que estudar. Por que não vende? Por que não vendeu? Pois é. O modelo é simples. A decisão sempre, ou uma boa parte das vezes, da compra, principalmente desse produto, é de mulher. Exato. Nós temos como tradição que jantar fora funciona muito a pizza. É. Se a mulher comprar uma máquina de fazer pizza em casa, ela vai perder o final de semana dela, que era a única coisa que ela fazia. Vamos fazer em casa. E pior, vai fazer uma sujeirada, ela vai passar o dia, a noite, na cozinha, tendo que limpar a cozinha, tendo que fazer pizza para os amigos, para não sei o quê. É. Acaba a programação. Nem todo mundo hoje pode ter pizza em casa. Exatamente. Ah. Agora, me custou três containers e mais de um ano para eu conseguir adivinhar uma coisa tão simples que era isso. Exato. Olha que... Eu não adivinharia esse motivo, eu iria falar outras coisas, mas olha que... Mas eu demorei para adivinhar também, viu? É. Eu e toda a equipe da Emporra da Empresa. Por que você está vendendo? É, para um produto tão legal, todo mundo, toda a diretora, todo mundo... Eu mesmo peguei uns, sei lá, que quantidade, 10, 20, não sei o quê, e eu dava de presente para mim, é uma coisa muito boa. O pessoal que casou recebeu muito desse... Muito boa, porque é um produto que eu adoro, eu tenho até hoje, eu guardo, eu tenho o maior xodó com eles. Obrigado. Obrigado.